E olha uma última informação, depois de quase 30 anos, as placas que identificam as ruas de Curitiba vão mudar. Elas são conhecidas por serem azuis com letra na cor branca, marca registrada aqui já da capital. Desde 1997 elas levam os nomes das ruas da cidade e agora estão sendo trocadas por um modelo com letras maiores e reflexivas que facilitam a leitura à noite. O valor investido é alto, passa de 15 milhões de reais. As novas placas vão contar com espaços para publicidade para cobrir os custos de manutenção. Elas também vão receber um QR Code para acessar as informações sobre a personalidade que deu nome à rua. Mais uma facilidade aí para quem vive e para quem também visita a capital.